Groovy, 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 Groovy o marciano! Olha, Groovy! Uma gelatina azul! Groovy! Hum, que delícia! Azul! Haha, Groovy! Agora você é azul! Groovy! Que lindo! Caiu bem em você! Nossa! Outra gelatina! Amarela! Haha, Groovy! Agora você é amarelo! Hum, mais gelatinas! Azul e amarela! Juntas viram verde! Como brócolis! Verde! Você voltou ao normal! Crianças, estamos perdendo o controle! Ainda bem que a nave funciona como um submarino! Nossa, o fundo do mar é lindo! Olha quantos peixes! Crianças, o que foi isso? O que é? O que é? Uma sereia? Uma sereia! Vamos, pessoal! Temos que conhecer a sereia! Groovy! Puxa, não podemos entrar! Groovy! Puxa, não podemos entrar! Vai, filho! Puxa, não podemos entrar! Entra! Elas querem te conhecer! Preparadas? 3, 2, 1... Olha o peixinho! Nossa! Nossa! Esses sorvetes de fruta fresca parecem ótimos! Que delícia! Hum, o sorvete da Phoebe tem duas bolas de morango! E o sorvete do Groovy, uma, duas, três, quatro, cinco bolas de frutas diferentes! Que guloso! Cuidado, Groovy! Ai, que pena! Ha, 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 Groovy! A culpa não é das ondas! Groovy, esse sorvete é da Phoebe! Ela tem que decidir se quer dividir com você ou não! Muito bem, Phoebe! Temos que dividir com os amigos sempre! Agora, os dois podem saborear um sorvete fresquinho e saudável! Nham! E agora, continuem curtindo a praia com os amigos! E agora, continuem! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Hum, por que será? Parabéns, Fid. Você se esforçou muito no colégio. Estamos orgulhosos. Você também se comportou muito bem, Groovy. Uau, um videogame. Claro, todo grande esforço tem sua recompensa. Aproveitem, mas com moderação, hein? Laufig, parece que você gostou. Mas o Groovy nem tanto. Hum, brócolis. Hora de comer. Ah, comilões. Adorei que tenham gostado das verduras. Psss, Groovy, não faça muito barulho. E lembre-se, jogue videogame com moderação. Groovy, está jogando há muito tempo. Deveria parar. Uau, Groovy. Maravilhoso. O que aconteceu? Bom, não importa. Reconstrua-o. Que emocionante. Quem é? É o Enderman? Cuidado. Quero destruir tudo o que você fez. Não. Cuidado. Não. Mais rápido. Vamos, Groovy. Você consegue. Groovy, parece que teve um pesadelo. Haha, definitivamente não é bom jogar tanto tempo. Videogames sempre com moderação. Está um lindo dia para brincar na praia. Olha, essa menina também quer jogar. Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente e mais divertido. Ih, ela levou a bola. Ih. Ih. Não acredito. Não é uma menina. É uma sereia. Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS. Groovy. Uh. 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 Bom dia, Sr. Cavalo Marinho. O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe-Espada. Por acaso, viu uma sereia? Uh. Senhora Água-Viva, viu uma sereia nadando por aqui? Não. Não. Tubarões? É melhor vocês nadem, crianças. Calma. Se tentarmos conversar com eles, alguém fala tubarones? Sim. Não. E baleio? Tativa. Mas acho que deu certo. Ufa. Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões que trouxe três pratos de arroz. Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola. Sabem quem é? Eles sabem. Vamos segui-los. É um galeão espanhol autêntico. Ele afundou há séculos. Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Olhem, crianças. É a sereia. E ela tem seus próprios tesouros. É, Phoebe. É a nossa bola. Mas ela não quer devolver. Para ela, é um tesouro. E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos, vocês aceitam? Todos felizes. Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos. Haha! Que aventura marinha legal nós tivemos hoje. E aprendemos que o que não tem valor para uns pode ser um grande tesouro para outros. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Roovy! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Roovy! Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Sei lá. Uma chupeta. Roovy! Roovy! Olha como você está, Roovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Temos que viajar no tempo. Chegamos. Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram. São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo. Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Ah, não. Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro, como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e... Sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. FIBI adora seu novo livro sobre dinossauros. Groovy, você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos. Alguns eram herbívoros. E outros eram carnívoros. Porém, todos se reproduziam botando ovos. Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinha de que dinossauro é este ovo? Hum, Pops, o que você está fazendo? Pops, abriu um portal. Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a era dos dinossauros? Estamos no Jurássico! Esperem, crianças. Isto pode ser muito perigoso. Ainda bem que Groovy consegue se transformar, se precisarmos. Este brontossauro parece muito simpático. Já aqueles T-Rex, nem tanto. Crianças, olhem. O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo. Groovy, você precisa fazer alguma coisa. Crianças, temos que salvar o ovo. Groovy, você consegue. Aí está. Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops, tenha uma ideia. Um pterodáctil. É isso. Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho. Muito bem, crianças. São iguais aos do seu livro, Phoebe. Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauro seriam? Brontossauro? Não, Phoebe. Não podem ser ovos de brontossauros. Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha. Tirano-sauro-rex? Não, Groovy. Não podem ser de T-Rex. T-Rex não voam? E seria difícil demais para alimentarem os filhotes? É isso mesmo, Pops. Tem que ser um dinossauro voador. Já sabem que dinossauro é? Exato. Hiterodáctilus. Oh, e acham que você é a mãe deles. Oh, lá vem a mãe deles de verdade. Está muito agradecida. Bom trabalho, crianças. Oh, uau. Que longo dia. Crianças, hora de dormir. Boa noite. Adoro mergulhar. É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes. Olhe, uma estrela do mar. Que linda. Haha, Siri. Procurando sereias de novo? Sereias? Hmm, não sei. Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Dibi, sereias não existem. O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere. É um tubarão dedê. Cadê os pais dele? Não se preocupe. Vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão submarina. Encontrar a família tubarão. Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar para ele. Ele está com um peixe cirurgião e uma tartaruga. Como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy. Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. Cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê. Com licença, Sr. Cavalo Marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Sra. Golfinho, viu algum tubarão? Sr. Peixe-espada? Água-viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembre. Vamos ter que procurar pistas. Olhe, é uma rede de pesca? Parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão bebê! Seus pais? Oh, não! Temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Bom trabalho, pessoal! Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim. Estrela do mar. Caranguejo. Muito bem. Sim, peixe palhaço. Como o Nemo e seu pai. Ótimo, peixe cirurgião. Tartaruga marinha. Elas vivem mais de 100 anos. Cavalo marinho. Que lindo! Água-viva. Cuidado com elas. Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes.